Oi povo, hoje vamos ter um vlog numa cidade linda, tem um castelo lindo, mostrando aqui o celular de fora pra vocês. É, o nome da cidade é Tami Wurt, Tami Wurt, não é uma coisa assim. Aí vamos mostrar um pouquinho da cidade pra vocês. Olha que lindo aqui. As coisas aqui tão voltando ao normal. Olha que linda. Esse é o nome da cidade. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL